Fala galera, tudo beleza? E espero que sim! Tô vindo aqui pra mostrar os conhecimentos simples que eu vou usar aí no Vortex Elite, tá? Primário, padrãozinho de mais dinheiro, ok? Nada mais! O militar, apenas esse, pro bucaneiro aí... bucaneiro... O subzinho, principalmente no começo do jogo, esses soldados iniciais, ele ajudar muito juntamente com o dardinho pra gente farmar bem, beleza? E aí, o mágico, o escudinho de mana maroto, tá? Por mais que a gente não usa tanto. O de suporte aqui, o importante, tá? Mesmo, é essa árvore externa aqui e da fazenda ser mais barata. Esse aqui, essa semana, não adianta de nada porque a gente não pode vender macaco, tá? O herói, o Benjamin, começar a level 3 e o de poderzinho ter os espinhos no final da pista, tá? Então bora lá! Então bora começar o boss dessa semana aí, vamos colocar um dardinho aqui, assim, ó, nessa quininha, tá? Colocou nessa quininha, já dá um gol e o que a gente vai fazer? Vai colocar um Benjaminzinho AK, ok? E depois, uma fazendinha AK. Não vai pegar defesa nenhuma nesse meio termo, não. Vai colocar o Benjamin e vai colocar a fazenda e deixar ela 2-0-0, tá? Benjamin vai dar agora na rodada 3, por causa dos conhecimentos símios, né? Então, ó, o Benjamin já coloca aqui agora. E aí, agora é só deixar, pra fazer a fazenda, deixar ela 2-0-0 antes de melhorar a defesa aí. Terminando então a fazenda 2-0-0, agora a gente vai pegar e pôr um submarino, tá? No caso, na próxima rodada. E aí, esse submarino é nesse cantinho aqui também, tá? E ele vai se usufruir bastante daquele conhecimento símio daquele único militar que a gente tá trazendo, tá? Coloca ele aqui nessa quininha e pronto. O que a gente faz agora? 2 fazendas 2-0-0, tá? Ou seja, ficar com 3 no total aqui. Terminando a terceira aqui, ó. Produção maior. Já vamos ficar esperto então pra colocar o atiradorzinho na próxima rodada, tá? E aí, ó, deixa aqui mais lerdo. Pega o atiradorzinho. Pode coletar essas aqui de boas. Vem aqui perto dos cogumelos, mais pra esquerda, mais pra baixo possível. Põe e deixa ele aqui no forte, tá? E agora a gente vai fazer de novo mais duas fazendas 2-0-0 aí. Ficar com 5 no total. Então terminando a quinta aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vai pegar arma dupla pra esse cara quando der, tá? O subzinho aí. Arma dupla. Agora a gente vai fazer mais dois subzinhos. Não, dois subzinhos. Mais duas fazendas 2-0-0 aí, ok? Pronto. Com as sete fazendas 2-0-0, a gente vai começar a fazer então os mercadinhos, tá? Recomendo de fazer daqui pra cá, porque esses dois últimos não vão ser mercadinhos. Só esses cinco primeiros, beleza? E aí a gente só vai melhorar a defesa, tá? Na 27, ok? Então dá pra fazer um dos mercadinhos quanto isso. Então, ó. Complementa o mercadinho aí. Primeiro mercadinho. Pumba. Complementou o mercadinho. Agora, quando der dinheiro, pega um atirador, coloca ele aqui de companheiro, mantém ele no primeiro mesmo. E depois, quando você tiver dinheiro, coloca no que tá no forte, munição recoberta, tá? E aí? Disparo mais rápido também. E pronto. Agora, volta pros mercadinhos aí. E a gente só volta a fazer defesa de novo na 33. Estamos na 32, tá? É, a próxima rodada a gente tem que lidar com camuflados. Como que a gente lida com os camuflados? Vem nesse atiradorzinho aqui, ó. Visão noturna, tira estilhaçante. Tá? Mais nada por enquanto. Por quê? Porque a gente vai terminar agora esse mercadinho a cá e começar a próxima parte aí de farm, tá? Então, termina aí o mercadinho, ó. Mercadinho. Antes de começar a fazer isso aqui, que essa aqui vai virar plantação de bananas, a gente vai fazer um engenheiruzinho, tá? Então, vamos pegar um engenheiruzinho, colocar ele mais ou menos aqui, ó. Pega o caminho, vem rindo reto, tá? Até ele ficar disponível. Aí, você desce só um pouquinho, só um pouquinho, tá? Porque a gente vai ter que pegar uma área de serviço pra ele tacar lá certinho. Então, só desce um pouquinho, quase nada. Aí, você faz o caminho de baixo aqui o máximo que der, já pode pegar a área de serviço aqui, não tem problema. E agora, espera por dinheiro pra armadilha Bloom aí, ok? Dando dinheiro pra armadilha Bloom, você faz ela, pega aqui o primeiro e coloca bem lá na frente, tá? Pode colocar o máximo que você conseguir na frente. Pumba! E aqui, deixa esse engenheiro trabalhar agora. O que a gente vai fazer antes de começar a plantação de bananas mesmo aqui? Vamos agora colocar um ninjinha nessa quininha, na cá, tá? E vamos deixar ele aqui mirando no camuflado. Deixa ele aqui, 1, 0, 1, tá? 1, 0, 1. E agora sim, a gente faz as plantações de bananas aqui. Terminou essas duas plantações de banana? Você vai fazer esse carinha aqui e pegar a shuriken afiado. Pegou a shuriken afiado, você vai fazer mais uma plantação de banana antes da gente começar a focar totalmente na defesa pro vórtex agora. Com mais uma plantação de banana. E agora você vem no ninjinha e faz o caminho de baixo dele aqui até o bomba de cola, tá? Direto até o bomba de cola. Pronto, o vórtex entrou. Quando der o bomba de cola você já pega. Show! Vai começar a dar dano. E aí você vai vir naquele atirador que tá com visão noturna e tiro estressante. Vai pegar disparo rápido, disparo ainda mais rápido, tá? E depois já aguardar pra bala ricochete, ok? Dando dinheiro pra bala ricochete você pega, vem no subzinho, pega alcance maior e inteligência avançada, tá? E aí no outro atirador pega também o disparo mais rápido aqui. E por enquanto só. Só, só. A gente vai fazer agora, até deixar mais lerdo aqui, um outro ninjinha AK e deixar ele 2, tá? Até o shurikin enfiado, 2-0-2 aqui. E vamos fazer o quê? Vamos fazer mais uma plantaçãozinha AK. Pumba, uma outra AK também e uma outra AK logo abaixo do ninjinha, tá? Todas essas você pode deixar aí 3-2-0. Terminou de deixar essas todas 3-2-0. Agora você vai pegar esse outro ninjinha e vai transformar ele aqui num 4-0-2. Ou seja, blumjitsu. Blumjitsu feito. Agora a gente vai fazer de novo fazendinha aqui, plantação, tá? Vou colocar uma plantação, vou colocar pra cá que eu sei que cabe, tá? Coloca mais pra baixo possível essa aqui agora, pra futuramente ela ser sugada pela macacópolis, tá? Pode colocar ela aqui. Deixa ela aí 3-2-0, tá? E aí tem uma outra que cabe aqui pra cima desse sub, só que ela é mais dificinha de pôr. Ainda mais conforme... Opa! Aqui, ó. Pode pôr ela aí também. Também deixa ela 3-2-0 aí. O que a gente agora faz pra terminar esse vórtex de vez? Vamos pegar um alquimista. Colocar aqui logo abaixo do nosso ninjinha, tá? E deixar esse aqui 3-0-1. 3-0-1. Tá? E aí não precisa de mais nada por enquanto. Por enquanto. O que a gente vai fazer por enquanto? Vamos fazer, tá? Um outro engenheiro daquele lá. Um outro engenheirozinho daquele lá. No caso, antes, eu vou tentar colocar uma fazenda aqui. Tá? Ó, porque essa fazenda a gente vai precisar. Mas, a gente tem que posicionar o outro engenheiro agora. É, se não der, aqui eu achei que ia dar, tá? Não consegui. Então, eu vou colocar pra cá, ó. Vou colocar... Que droga, cara. Tá, eu vou colocar pra cá, então. Vou colocar lá em cima. Certo? E esse engenheirozinho, armadilha Bloom também. Com maior área de serviço. E colocar a caixinha dele lá na frente. Ok? E pronto. Pronto, pronto, pronto. Quando o Vortex voltar aqui, ele vai acabar morrendo por ninjinha. Tá? E, enquanto isso, agora o que a gente vai fazer? Instituto de Pesquisa Bananística. Beleza? Vortex destruído. Estamos na rodada de 53, tá? Estamos bem adiantado. Então, a gente não está bem, assim, por assim dizer. E a gente precisa farmar, tá? Essa aqui não é a minha primeira run. A primeira run eu perdi na terceira estrela por falta de dinheiro. Então, a gente tem que ficar esperto com isso, tá? Aqui, de qualquer maneira, estamos na 54, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer instituto no máximo até a 56, tá? No máximo, no máximo. Assim, se faltar pouquinho para a 56, você faz mais um instituto, tá? Se não, não. No caso aqui, vai faltar só um pouquinho. Então, a gente vai fazer o quarto instituto aqui, beleza? Então, ó. Quarto instituto feito. Vai começar a 56. A gente já vai ter feito esse quarto instituto. Ah, já está feito, ó. 55 não acabou. Então, vamos começar a montar, então, o que vai ser o nosso médio, tá? Vou colocar um carinha bem aqui, assim, mais ou menos. O mais longe possível. Porque, na verdade, dá vontade de colocar ele para cá, tá ligado? Vai para cá, ele não bate no começo. Mas eu vou colocar ele para cá, então. Vou colocar ele para cá. É bom que ele se aproveita do alquimista, tá? Vou deixar ele trancado lá na frente, na mira. Vamos lá. Full caminho do meio, com dois de cima já. E esperar os 60 mil agora. Então, ó. Vortex entrou. Se quiser já usar a habilidade aqui do mini medzinho, pode usar. Vou agora deixar ele no normal aqui. E vou esperar ter os 60 mil, tá? Dando os 60 mil, você nem pensa, tá? Nem pensa. Já melhora isso aqui no med e começa a cascalhar o Vortex. Daí o máximo que der. Beleza? Então, ó. Vai dar o dinheiro. Vai dar, vai dar. Mais um drop aí, Tino. Valeu. Deu med. Agora, você começa a mirar totalmente nesse carinha aqui. Esbagaçar ele, tá? Sem dó nem piedade. Deixa eu pegar isso aqui. E aí, quando você tiver as habilidades do med, usa pra dar mais dano, obviamente, tá? Então, ó. Habilidade do med aqui. E aqui, eu vou fazer uma recomendação. Pegar esse alquimista e melhorar pra estimulante mais poderoso. Esse carinha aqui, você vai também melhorar ele, então, pra isso aqui, ó. Reator de bluntônio com dardos de ar aí, tá? E aí, o que você vai fazer em sequência? Vai começar a gastar esse dinheiro em institutos aqui, tá? Vai transformando tudo isso aqui em instituto. O máximo que der. Não esquece. Tenta deixar os dois ovos aí. Os dois mísseis do med sempre batendo no Vortex, tá? E aí, na rodada 63 também, a gente vai usar a habilidade do Benjamin pra facilitar contra os cerâmicas que vem, beleza? Aqui tem que ficar esperto, tá? Quebrou o escudo dele, vou usar a habilidade do med de novo. Batendo, 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 batendo. E aqui, ó. Deu rodada 63, tá? Espera as caixinhas do engenheiro der problema. Quando der, aí você usa aqui, ó. Passou os balão, né? Aí você usa a habilidade do bem, tá? E vai transformando as outras coisas em instituto. Enquanto isso, agora, o GG, tá? Aqui é só ir continuando fazendo isso. Essa parte que ele tá aqui no meio, é a melhorzinha. Porque você consegue ficar pegando as caixas aqui e batendo com o med, tá? Ó, passou bastante cerâmica, viu? Qualquer coisa você mira com o med, pra não ter problema aí com essas cerâmicas, tá? Não vai perder pra rodada padrão em vez do boss, tá? Pelo amor de Deus. Ó, instituto aqui. Ativei a habilidade. Porque eu queria upar a construção e na minha cabeça eu apertei o 2. Muito bem, parabéns pra mim. Mas vamos lá, ó. Continua batendo o vórtex, sem problema algum. Quando estourar a última caveira, eu já vou colocar esse med pra mirar lá na frente, tá? Não vou perder tempo com o vórtex, não. Beleza? Então, ó. Tem só mais uma caveirinha. Tranquilapse, tranquilapse. Então, ó. Vai, caveirinha, estoura. Agora, pum, caveirinha estourou. Vou pegar agora o med, vou deixar ele bloqueado lá na frente, meio torto assim mesmo, tá? Meio tortão mesmo. E vou usar a habilidade dele aqui, sim, vai. Vou usar já a habilidade dele por conta da rodada que tá vindo. E agora, dando dinheiro, vou gastar nos institutos. Aqui nas últimas plantações pra virar institutos. Pronto. Agora a gente vai colocar duas vilas aqui. Por isso que eu comentei que era pra deixar bem encaixadinho aqui. Eu acho, eu espero que eu tenha comentado isso. Espero que eu tenha comentado isso, que agora eu não lembro. Porque a gente vai fazer a macacópolis aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Vamos transformar isso aqui em cidade de um macaco. Vou deixar as duas 002. Conta desconto com o planto. E aí vamos de cidade dos macacos aqui, ó. Cidade dos macacos. E agora, esperar... Pegar o engenheiro, né? E esperar pra fazer a nossa bendita macacópolis também. Tá? Vou fazer o caminho do meio dela agora. Pumba. E agora, esperar o dinheirinho aí. No caso, eu vou usando a habilidade do engenheiro na vilinha. Na vilinha, não. No instituto. Pra ele ir rendendo mais, tá? Essa primeira habilidade dá pra você já colocar no instituto. Porque a gente precisa de 45 mil aqui, tá? Então, essa primeira habilidade cabe no instituto. Pra ele render mais tranquilamente pra gente. Beleza? E aí, ó. Vai dar os 45 mil agora. É só esperar a habilidade do engenheiro ficar up. Enquanto não ficar up, vou gastar esse extra aqui, ó. Em outras cidades macacos, tá? Um armor aqui já. Show. A habilidade do engenheiro vai ficar up. A gente faz a nossa macacópolis. Ficou up. Pumba. E vem aqui macacópolis, tá? E aí, você já pega uma fazendinha. E já coloca aqui grudada, tá? Já coloca aí grudada. Faz o instituto direto. Banana de vida longa e banana valiosa aí. E aí, a gente vai guardar já pra central de bananas AK. Ok? Então, dando dinheiro pro central de bananas, você faz ela, tá? E vai sempre renovando. Continua renovando o poder do engenheiro no instituto, nessa central de bananas aqui. Tá? E aqui na 76... Se vocês quiserem dar uma controlada no med, na 76, é uma boa ideia, tá? Ou usar o poderzinho dele também. Ok? De qualquer maneira, outra coisa que vocês vão fazer é pegar esse carinha aqui e já transformar em um grande mestre da besta. Tá, ó. Grande mestre da besta. Vamos colocar um outro aqui na frente também. É, no caso, aqui assim, ó. Nessa parte. Senão ele vai atrapalhar um pouco o farm aí dos engenheiros. Grande mestre da besta também. E aí, um carinha AK. Na verdade, eu vou colocar pra cá. E um outro AK. Por que que eu tô colocando esse último pra lá? Que vai ser a jamantinha que a gente vai transformar... É... No nosso queridíssimo paragon do dardo, tá? Então aqui a gente faz a jamantinha. E agora é só ficar coletando esse dinheiro e esperar o Vortex entrar aí enquanto a gente fica louco, né? E usando a habilidade do engenheiro aqui na central de bananas. Então o Vortex entrou. Pega aqui o med, tá? Tira aqui o normal... É... Pra guiar ele. E aqui, galera, vai ser a parte mais difícil, tá? Terceira estrela aí provavelmente vai ser a mais difícil por conta de dinheiro gerado. De dinheiro requerido aí pra fazer a paragon, tá? Temos 200 mil. Temos que esperar render aí os 350, tá? Enquanto isso vai usando a habilidade do engenheiro lá na central de bananas, não esquece. E vai batendo o que der com o med, tá? Usa a habilidade dele e tudo mais sem nem testanejar. Até se você quiser colocar aqui uns dardinhos aqui perto do caminho, aqui assim, ó. Mas usando os gratuitos da... Que gerou o Kamakakopolis e tal. É uma boa por quê? Porque tem a habilidade ativa do mestre de plasma ali, tá? Pumba! Você pode ativar a habilidade dele também, que é muito bom. Já que no Elite ele não vai se curar com isso, né? Então fantástico, ó. Vamos usar a habilidade aqui do med agora. E é isso. Ah, eu acho que ele não vai estourar a caveira ali. Eu tenho certeza que ele não vai estourar a caveira ali na central de bananas. E é porque se ele estourasse ali, a gente já tem um probleminha, porque ia atrasar ainda mais a nossa geração de dinheiro. Vamos lá. Engenheiruzinho lá na central de bananas. Continuar batendo aqui com o med. Se passar balão do med, do med, do vórtex, você mira com o med nesses balões, tá? Pra não perder pra rodada padrão. Não esquece. E é isso, ó. Ele vai estar descendo aqui. Quando ele estiver sumindo, se tudo correr certo, a gente vai ver... Vai estar pra fazer a nossa paragonduzinha marotes, tá? Então, olha lá. Habilidadezinha do med agora. Vou usar aqui outros macaquinhos tardo grátis que a gente tem, ó. Pumba, pumba, pumba. Vamos lá, ó. Habilidade do macaco plasma de novo. Pra eles baterem no vórtex também. Primeira caveira vai estourar até agora, ó. Ó. Tu. Vai estourar, caveira. Aí, estourou. Nice. Agora é só esperar, ó. Deixa eu usar lá na central de bananas. Vamos. Meu Deus. Travou agora a rodada, cara. Não acredito que tava em 359 mil. Travou a rodada. Muito, muito bom. Tá? Deixa eu pegar ali do engenheiro. Agora sim, ó. Paragon do macaco dardo. A gente faz aí nela aqui, ó. Continua mirando com o med, tá? Pra gente ter uma garantia. É que o med tá desabilitado aqui. Mas pra gente ter uma garantia que a dardo não vai ser paralisada, tá? De qualquer maneira, além disso, eu vou pegar esse carinha aqui e vou deixar ele aqui, ó. No esmaga moabe, tá? Só no esmaga moabe mesmo. Não precisa mais do que isso, não. Não vai fazer o incapaceno moabe, não. E a gente vai querer voltar pro farm com isso, tá? Aqui eu vou usar, então, o engenheirozinho. Continuar usando o engenheirozinho na central de bananas. E aqui a gente vai começar a fazer os institutos. Novamente. E aqui, nesse caso, esse aqui, em específico, eu vou fazer uma bolsa de valor símia. Então deixa eu deixar daquele jeito pra lembrar. Mas o resto eu vou fazer uns institutos. Só aqueles mercados que já estavam feitos vão ser mercados centrais. Todo o resto do mapa aí que a gente vai colocar de fazendinha vai ser instituto. Por quê? Pra render mais dinheiro pra gente, tá? Não, a paralisação não tá saindo dali. Cara, eu já vou deixar esse cara bloqueado lá no começo, mano. É isso. Vou deixar bloqueado lá no começo. Aqui, ó. Dando 60 mil. Pode fazer uma armadilha XXZ também. Compensa muito, tá? Vamos lá. Vamos de institutos depois disso, então. Aqui eu acho que eu encaixei o instituto muito perto do engenheiro, ó. Daquele engenheiro que eu tinha feito. Perdi o espaço de fazer aí da galera. Ai, cara. É muito ruim não poder vender, mas tudo bem. Aqui eu não vou fazer não, tá? Nesses dois lugares. Vou deixar pra defesa padrão mesmo. Mas aí aqui eu vou fazer, cara. Vou fazer dinheirinhos ali. E tem essa linha aqui também que eu vou lotar aqui de instituto. E aí eu só recomendo você ir contando os institutos. Quando você já tiver uns 10 institutos, que a gente tem 4, 6, tá? Já compensa pegar o engenherozinho e deixar ele contra o impulso, tá? E começar a usar... Continuar usando ele na central de bananas, beleza? Então, ó. Eu já quase terminei de montar todas as fazendas que eu quero. Que é só a área externa do mapa, tá? A área central eu vou querer deixar pra defesa e tudo mais. Aqui eu acho que caberia mais uma. Mas eu acho que eu encaixei errado. Mas... Acontece. Tá? Tenta fazer o melhor que vocês conseguiriam aí. Porque quanto mais fazendas vocês encaixar, mais dinheiro sem cem, tá? Ah, mas eu fiquei com umas fazendinhas a menos que você. Eu tô com medo de ficar muito atrás no farm. Então, ocupa um pouco mais do espaço que a gente tem no mapa, tá? Pode colocar uma fazendinha aqui, assim, ó. Uma aqui, outra aqui, tá? Que aí já dá uma melhorada pra você, tá? Só que vai ser um probleminha depois pra você fazer a Paranum que você vai ter que caçar pixel aí também, ok? Mas vamos lá. O que eu vou fazer agora até esperar a quarta estrela do boss? Vou melhorar esse ninjim aqui, ó. Um bombardeiro mestre, tá bom? E vou pegar também três bucaneirozinhos. Vou colocar um bucaneirozinho aqui. Esse já mete insta pro Império Comercial. E aí você coloca outros dois bucaneiros aqui e faz os outros tiers deles, tá? Os outros dois tiers cinco dele, ok? Não esquece de usar a habilidade do ninjim aqui na central de bananas. Também faz o energizadorzinho pra codar o das habilidades vir mais rápido, ok? E aí, ó, vamos lá, ó. Os dois aqui eu vou fazer com camuflagem, tá? Os dois aqui eu vou fazer com camuflagem. E é isso aí. E aí eles vão pegando um estourinho, rendendo um dinheirinho enquanto farmar um pouquinho de excelência pra gente aí no futuro, tá? Além disso, já vou preparar os ninjinhas também. Vou colocar um outro ninjinha pra cá. Vou deixar esse como grande mestre ninja. Esse aqui, no caminho do meio, tá grande sabotador já. Isso aqui. E agora é só esperar aí a rodada sem que a gente sai e entra de novo pra colocar... É... pra se preparar pra quarta estrela aí, ok? Então o Vortex entrou, você sai e entra de novo. Então, ó, a gente vai fazer um setupzinho, tá? Aqui a gente tinha de duas a uma. Ou fazer a ninjinha, ou fazer a bumerangue, ou fazer a própria Paragon do Navarco dos Mares aqui. Que eu acho que é a melhor opção, se você estiver um pouco mais atrasado que eu, é começar a esperar fazer a Paragon do Navarco dos Mares, tá? É... Falar a verdade, é o que eu tô pensando em fazer. Eu acho que é o que mais compensa pra depois nos 120 a gente fazer direitinho a Paragon de bumerangue e a de ninja, tá? Porém, 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 se a gente for realmente fazer isso, compensa fazer os Cher 5 do bumerangue aqui, tá? E eu vou fazer, tá? Eu vou fazer os Cher 5 do bumerangue aqui. Vou fazer um aqui na entrada, logo na entrada, que é o Permacharge. Vou colocar um Permacharge aqui na entrada, tá? 2, 5, 0. Vou colocar onde que eu quero que seja o outro bumerangue, que vai ser nessa pequenininha cá, ó, de baixo, tá? Meio que como se fosse o oposto do dardinho. Seria aqui, né? Mas como a ninjinha vai ser aqui, eu não quero que seja estunada junto. Então, eu vou colocar um pouco mais pra baixo, tá? Não tem problema. Vou colocar esse aqui pra baixo. Vou colocar ele aqui no Dominação Moab, tá? E vou colocar um outro aqui que vai se sofrir bem do lugar, que vai ser esse aqui, tá? Então, eu fiz os 3 Cher 5 aqui do bumerangue, beleza? Já vou fazer o Navarco dos Mares aqui. Pumba. Sobrou 46 mil. E é um de semença, tá? Tinha. Podia ter pego um 2, né? Mas não tem problema. Vamos lá. Vou pegar agora e fazer uns fragilizadores, tá? Ó, incapacita Moab. E vou fazer um gelinho aqui também, ó. Um gelinho bem aqui, sim. E o gelinho full de cima. Vou colocar um do meio aqui. E quando der dinheiro, a gente faz fragilização superior daí, ó. Fragilização superior. Eu nem vou mudar o agro aqui do nosso med, tá? Vou deixar só as páras, vamos fazer a boa mesmo. E aqui eu vou continuar usando a habilidade do engenheiro na central de bananas, beleza? E aqui o certo eu acho que era eu ter gastado mais dinheiro em já ninjinha tier 4 e tudo mais. É porque aqui fica meio ruim de fazer isso agora, né? Mas vamos lá. Vamos fazer uns tierzinhos com uns tier 4 aqui do ninjinha. Vou fazer do caminho do meio pra bufar. Então, ó. Vou fazer aqui um Pumba. Vou fazer aqui o caminho do meio deles agora. Com 2 de 5. E lotando, tá? Porque assim ele vai pegar estouro. Que consequentemente vai servir pra mais nível de excelência. E também vai ajudar a derrotar esse boss AK, tá? E cara, agora que eu percebi, né? Eu não fiz um atirador de elite aqui. Eu podia ter feito já, eu vou fazer, ó. Atirador de elite, muda pro primeiro. Vai ter a habilidade que vai render dinheirinho. E vai fazer esse carinha atacar mais rápido também. E ele vai aplicar de fragilização. Então é bom. É interesting pra gente. Tá? Então vamos lá. Esses ninjinhas que eu coloquei, deixa eu fazer o caminho do meio deles aqui. E aqui tem um problema, né? Essa Paranum do Navarco dos Mares vai ser stunada... Toda vez... Se ele não tiver nas pontas, né? Se ele não tiver... Nos laterais aqui do mapa... A Navarco dos Mares vai ficar só paralisada. É basicamente isso. Mas não tem problema não, ó. Ai, eu usei a aceleração em alguma coisa ali que eu não sei o que foi. Foi na vila? Usei na vila. Mas não tem problema, não tem problema. Aliás, deixa eu colocar uma vilinha aqui... Pra... Os do Boomerang aqui, ó. O certo é não fazer isso não. Não vou fazer isso não. Não posso, não posso. Mas... Ai, a vontade de fazer Kaquita tá grande, né, cara? Vamos continuar pondo ninjinha então, né, mano? Vamos continuar pondo ninjinha. Aqui eu acho que já compensa colocar uns ninjinha bomba de cola junto também. Além do... Do Tch. Ih, esse aqui eu errei. Não vai dar pra pôr outro. Nossa, ali cabia seis. Só vai caber cinco. Porque eu fiz Kaquita. Ai, papito. Papito, papito, papito. Tá, esse eu vou fazer desse jeito aqui então. Aí, esses aqui eu faço o que dá Shinobi. E de fazer o Shinobi não muda muito, né? Questão de custo envolvido. Então compensa também fazer eles aí. Então, ó. Vou colocar os outros pra cá. E assim, a gente só faz isso aqui nesse mapa, gente. Porque o mapa é grande, tá? Se fosse um Rua Quieta da vida, a gente não poderia estar fazendo isso aqui nunca. Mas no Rua Quieta esse Navarro dos Mares também estaria bem mais forte. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Habilidade de Ningeiro lá na Central de Bananas. Sempre que possível. E é isso, tá? Basicamente agora, derrotando esse Vortex, a gente tem que esperar a Quinta Estrela. Que aí eu vou lotar o mapa dos ninjinhas desse jeitozinho que eu tô fazendo. Só vou pegar todos os espaços que tiver sobrando e vou colocar ninja, cara. Faz o mais bonitinho que você tiver. Qualquer coisa, você sai e volta quando o Vortex não tiver aí. Só pra você parar pra colocar todos os ninjinhas e depois você continua, tá ligado? É uma ótima se fazer também. Opa, querendo colocar uma arma de Dart, o que é isso? Pra quê? Vou colocar uma outra bomba de cola aqui. Pronto. Show, 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 show. Vortex destruído. Agora é só esperar a Quinta Estrela que a gente vai fazer a Paragon de Ninja, de Boomerang. Aí vai depender do resto do dinheiro pra ver o que a gente vai fazer a mais também, beleza? Ah é, e eu vou colocando ninjinha até ter 30, tá? Então, ó, rodada 120 chegando. A gente já fica esperto pra fazer o esqueminha de entrar e sair aí, beleza? Então, ó. Acho que o Vortex ia entrar agora, tinha mais um badge. Eu não contei os badge aí, ó. Isso que dá. Então vamos lá, vamos esperar agora. Ó, fiz os ninjinhas, fiz alguns Boomerangues. Boomerangue vai faltar ainda pra fazer, mas aí a gente faz nisso aí. Então, ó, rodada 120 inicial e a gente faz a defesa. Então, ó. De ninjinha a gente tinha uns 3 ou 4, são 4 no total que eu fiz desse aqui. E tinha 32 habilidades antes da gente resetar, tá? Então, eu passei dos 35 ninjinhas, o que é ótimo pra gente. Então, eu já vou de dali na sombra acendida a cá. E aqui a gente tinha, eu acho que 14. Eu não me lembro exatamente dos Boomerangues. Então, eu vou considerar 10, tá? E fazer mais 20 Boomerangues se der, beleza? Ou você conta aqui também, né? Vou contar. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tá? 20, 21, 22. Aqui a gente quer passar do 30, o máximo que der, tá? No caso, a meta era uns 35. Tá, é isso. O importante era ter 35 aí. Vai ter, tá? Vai ter. Me perdi total nas contas, mas não tem problema. Vamos transformar agora no Glaive Dominus. Pimba. Eu nem olhei a excelência do outro lá. Pegou mais que 30. Pegou mais que 30. Show. Aqui a gente tem a opção de refazer a do Dardo, tá? Temos sim essa opção. É uma opção válida. Muito, muito, muito. Precisa? Sendo sinceramente, não, tá? Já vou liberar isso aqui pra normal. E assim, a gente tem 800 mil sobrando. Dá pra fazer aquela preparação, já deixar preparado o Deus do Sol aí. E assim, eu vou falar pra vocês. Pensa, cara. Compensa deixar o Deus do Sol preparado? Até porque você vai gerar muita grana durante o round. É só completar ele. Então, eu vou fazer isso, tá? Vou colocar pra cá. No caso, eu vou colocar pra baixo pra pegar o médio. Tá vendo que vai pegar o médio já? Então, eu vou colocar aqui. Já vou evoluir esse cara aqui porque ele fica o mágico, militar. E aqui eu vou colocar... Eu ia colocar de suporte pra ele pegar o... Eu vou colocar o de suporte pra ele pegar o câncer, tá? Vou pegar outro suporte aqui, então, pra ele pegar o câncer. Ok, 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 ok. Então, vamos lá. Vamos fazer o templo já. Pimba. Templo. E vou fazer os outros sacrifícios aqui que dá já. Então, primeiro, vamos colocar o maguinho aqui. Full do caminho do meio. Show passou do dinheiro. Bombardeiro. Full aqui, caminho do meio de cima. Passou do dinheiro. Apache. Tem que colocar pra cá. Full caminho de cima. E falta agora só o suporte que vai ser uma vilinha. Full caminho do meio. Pronto, ó. Full caminho do meio. Aí, quando eu tiver dinheiro, a gente faz aqui o deus do sol. Porém, a gente tem que ficar esperto, ó. Porque esses dois carinhas vão ser sugados agora. Eles sendo sugados, a gente tem que refazer eles. Então, eu já vou deixar um atiradorzinho aqui, ó. Desse lado aqui. Um outro também junto. E eles no tier 4 deles, do mesmo jeito, tá? Forte. Opa. Forte. Esse aqui no meio. Desse jeito aqui. Só esperando pra eles serem refeitos a cá. Ok? Então, vamos dar um start. E aqui. Vai coletando dinheiro por enquanto. E vai deixando... Ah, é. Verdade. Faz um colinha em qualquer canto aí, tá? Faz um colinha também, ó. Full caminho do meio. Com dois do de cima aqui. Dois cinco zero. Pra ter uma fragilização a mais aí, tá? E aí, se você quiser ir já usando a habilidade do perma agora nesse super macaco. É a melhor opção, tá? Vou usar a defesa interna aqui, porque não tem porquê. Já que a gente tá guardando até o dinheiro agora, né? E aí, eu vou usar a habilidade com a lenha. E agora deixa rodar, pô. É deixar rodar. Primeira caveira destruída já. E o Vortex aqui, mano. Porque o Vortex não vai ter jeito, mano. Ele vai ser destruído, tá? E eu vou falar sincero pra vocês. Eu nunca imaginei que não vender ia atrasar tanta economia no jogo, tá? Eu não pensei que os 40k ali do MED, querendo ou não, são dois institutos, seriam tão impactantes, tá? Provavelmente vocês sentiram isso, vão sentir isso aí durante a gameplay de vocês, tá? Então, ó. A defesa interna, vou usar a colinha aqui de novo. E aqui eu já posso fazer o Deus do Sol, né, mano? Deus do Sol, então. Com o super alcance, o alcance épico aí. Vou refazer agora o atirador. Os dois atiradores, no caso. Beleza? E vou colocar agora pra ele a vininha, né? Que ele merece aquela vininha. Vininha aqui pra ele. Full caminho do meio. E também o Alquimista, que buffa ele aí. E aí você pode colocar mais defesas nesses espaços que acabam sobrando. Porque vai compensar, certo? Tem bastante espaço sobrando aí. Dá pra fazer mais defesa mesmo, cara. E ó se dá. E ó se dá, né? Então vamos lá. Vamos usar a habilidade. Nossa, o Engenheiro tá paralisado, cara. Poxa, eu ia usar já ele. Aqui, ó. Desparalisou. E eu perdi meu mouse. Show. Aqui, ó. Pra ficar bufando o Deus do Sol. Por mais que ele esteja paralisado agora, não adianta muito. Mas vai usando aí o Ultra Boost nele. Porque ele vai ficando mais forte daí, né? E aqui é isso, garoto. Qualquer dúvida, sugestão, deixem aí nos comentários, tá? Que por mais que ele tenha muita vida aqui, ainda vai ser derretido. Ainda mais com o poder da edição que eu vou acelerar essa parte. Mas é isso, tá? O Vortex no Troncos foi mais difícil do que eu achei que seria. Não é à toa que eu perdi na terceira estrela, não tava esperando. Eu sabia que ia dar probleminha na economia, mas não sabia que ia ser tanto. Tá? Mas é isso. Um abraço aí. Tudo bichão. Valeu. Fui.